O que é que o seu pessoal está fazendo na Bahia? Eu te disse, traçando a rota da corrente de Humboldt. Pensei que o Sr. Humboldt tivesse feito isso há anos. Não, não totalmente. De fato, tem razão. Ela foi chamada assim em sua homenagem, pois era um cientista. Mas não traçou a rota da corrente. E você, sendo cientista, devia saber disso. Giffy Hoyt. Sou o Maria Alessandro. Bem-vindo a Cabo Blanco. Soube que tem quartos. Correto. Preços razoáveis. Café é de graça. Eu raramente tomo café. Pepe, leve a bagagem da senhorita. Ok, Sr. Giffy. Obrigada. Pepe, 23. Desculpe, moça. Posso perguntar o que atrasa a Cabo Blanco? Estou procurando alguém que conhecer. Obrigada. 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 Obrigado.